Por que o meu quarto? Posso saber? Não é o seu quarto, Isabel. É um dos quartos. Pode ser o seu, pode ser o da minha. Então que seja o da minha. Por que o meu? Ai, porque você não é melhor do que ninguém. Mas eu faço questão de ter o meu quarto. A minha não. Pra ela tá tudo sempre bem. Não, não, não. Não é bem assim não, Isabel. A gente tem que atender as necessidades da Lu. Ai, a Luciana, sempre a Luciana, a Santa Luciana, a Rainha, a Deusa. Eu não vou dar o meu quarto! Você vai dar o seu quarto, sim, senhora, se for necessário. Porque não estamos vendo como a Luciana pode ficar no quarto dela com conforto. Apesar da adaptação, ele não está suficientemente preparado pra receber a Luciana nas condições que ela se encontra. Ai, meu Deus do céu, mas por que você é desse jeito? Hein, Isabel? Mas qual o problema de dividir o quarto com a sua irmã por um pouco de tempo? Eu tenho horror de dormir com qualquer pessoa. Mulher, eu quero dizer. Ai! Não gosto de dividir as minhas coisas com ninguém. Já sei. Vou falar com o meu pai. Vou pra casa dele, vou morar com ele. Pronto! Mas eu quero ver. Mas ele não é doido de colocar uma pessoa como você entre ele e a mulher. Ai que o casamento acaba de vez, porque você destrói qualquer relação. Pois olha, eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem com a Helena. Não provoque, Isabel! Ai, deixa, deixa, deixa. É o seguinte, minha filha. Se você quiser ir, se eles te receberem lá, eu não vou impedir não. Quem sabe não é mesmo uma outra casa, uma outra família que você está precisando pra ver se conserta essa sua cabeça quebrada. Eu vou contar um, dois, três, quatro. Calma, calma, calma. Eu vou contar sete, oito. Hoje eu vou passar o dia inteiro lá e só saio quando eu tiver tudo arrumado. Tô pensando, amor, o que você acha da gente mudar imediatamente? Com mim tudo bem, mas não é uma mudança fácil, né? Não, é sim. Aqui não vai continuar sendo o seu escritório? Então, só a gente pegar nossas roupas, nossos objetos pessoais e pronto. Tava pensando que se você topar, a gente já pode dormir lá esse final de semana. A gente não vai mudar de cidade e a gente pode voltar aqui quando quiser. O que você acha? Tudo bem. Se você garante, eu topo. Surround me With your words